Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês, rapidão Aqui a gente chamava de três lagôs, não sei se tinha três não, mas a gente vinha aqui e falava que era as três lagôs, limpeza de piscina não Isso aqui ia estar escrito proibido entrar Fala meu povo galerístico, eu estou aqui fazendo um teste onde eu coloquei o meu microfone e quero saber se vai ficar legal Se ficar bom eu vou colocar no canal, se você estiver vendo no canal ficou ou bom ou mais ou menos, ou próximo do mais ou menos Fica ruim, mas não vai colocar em lugar nenhum não O pior é que aqui não tem nenhum sinal pra nós falar, no verde nós vai No verde nós vai Mas, a gente, eu vou até o final dessa rua aqui que sai num condomínio lá, eu vou fazer o balão e vou voltar pra fazer esse teste aqui, tá certo? Tá certo, queridos? O que que eu tive a ideia? Outro dia eu vi, ó, eu não tinha queimou de prédio ali antes, ali era somar Opa, o que que é aquilo? Um avião? Não estou vendo avião, estou vendo uma sombra lá? Deixa eu ver Ué, agora que você começa a olhar pra cima, né, a pessoa que passa perto de você vai ficar olhando pra cima também Aqui é o cemitério Jardim do IP em Bauru Cemitério Jardim do IP Eles dizem que o Edson Celulares sempre vem aqui perto do dia de finais, tem um monte de gente meio coisada, enterrada aí Tem um cara de futebol que está enterrada aí também, eu não lembro quem não, o Celtonin Guerreiro ou quem que é Mas, enfim, isso não vem ao caso Então aqui é perto de casa, antes aqui era tudo areia, era tudo terra, não era dessa largura, essa rua aqui Ela era da largura dessa daqui, ó, e só no meio, largura de uma faixa E o que que acontece quando era terra? Aqui no meio ficava areia, ali no canto areia, ali no canto areia, aqui no meio ficava sem areia, mas ficavam uns negócios assim, uns... Tipo umas costelas de vácuo Ali, essa entradinha aí é da hora Acho que na volta desse der eu vou passar aí, aqui tem um radar É legal essa entradinha aí, fazer um vídeo Aqui tem um radar e lá na frente tem outro Aqui é perto da minha casa, ó Por exemplo, antes nós vinha pra cá pegar gabiroba, essas coisas, nem gabiroba acho que não tem mais nesses matos aqui, ó Esse asfalto aqui é, mas é recente, antes, o quê? Ah, eu não lembro não, mas acho que não tem uns... Não, deve ter uns oito anos, mas não é tão recente se não, sei lá Ah, não é não, ele é, mas não é, sabe? Eu digo recente porque quando eu era moleque não tinha, não tinha asfalto, né? Ah, e antes eu vinha toda manhã aqui, quando eu era criança, pegar leite A minha mãe comprava leite desse cara, só o cara não entregava, tinha que vir aqui buscar E tinha uns cachorros ali E os cachorros já ficavam na bocada, esperando nós aí pra... Ai, meu Deus do céu, já saía de casa pensando nos cachorros que iam subacar, gente Aqui você sobe, lá em cima tem um campinho de futebol Nós vinha todo sábado à tarde jogar bola lá, agora nós vai no vale por enquanto Eu tô achando que o vale também vai virar borsa Mas enfim E aqui tem umas vacas pra todo lado, tem um negócio, ali na frente tem um pesqueiro Ai, caramba, prendi o gogó aqui no negócio do capacete, mas tá bom Ah, eu ia falar do... Olha Tiozinho, uma nasceu aqui, tem outro radar, ó Outro radar aqui Teve um tempo quando venceu a licitação do radar, eles tiraram o radar Aí ficou sem radar Mas aqui pra cá é desse jeito, é tudo verde, ó Daqui, é... Não acho que vai demorar um pouco, porque aqui é sítio, essas coisas, mas... Tem lugar aqui em Bauru que já era assim, ó Que agora tem tudo cheio de casa Aí embaixo é meio brejo, essas coisas, sabe Tem um riozinho embaixo aí, ó Ah, os pessoal vêm pescar aí, ó A minha mãe não pode pescar hoje não, mas minha mãe gosta de pescar também Antes tinha um lugar aqui que tinha uma casa Onde que tinha uma casa tudo rabiscada aqui Passou Ali na frente, eu falei pra vocês, né, tem um pesqueiro Ali também tem um campinho onde a gente vinha jogar bola Eu espero que esteja gravando, hein, pessoal Da onde eu pus o microfone aqui Vamos ver o que vai acontecer Se der certo, vai ser bom pra mim E eu não falei a dica, né Eu tava vendo um canal lá sobre posição de microfone, essas coisas Só que os caras tem câmera de ação, né O meu é um iPhone 5S Quem já acompanha o canal sabe com o que é que eu gravo Aí o cara tava falando que ele Ele colocou o microfone por dentro Ele pôs um Esqueci o tecido que ele põe por baixo do queixo aqui Pra tampar assim, pra ficar o som assim, ó Entendeu? Eu tô com a mão aqui embaixo tampando a saída de ar Aqui é o pesqueiro Vou passar aqui na volta e eu mostro pra vocês Esse trajeto que eu fiz de moto aqui A gente fazia quando era criança Ó a aglomeração, hein Ó a aglomeração, um monstro ali A gente fazia quando era criança Eu vinha até aqui Ali na frente tem o que era antes uma represa E aí a gente vinha nadar, mas Esse negócio de evolução, poluição, essas coisas Eu nem dei seta pra entrar aqui, mas tá bom Deixa eu ver se dá pra ir na beiradinha ali, ó Comitiva, caçarola, caipira, recanto de festa Nem dá pra ver mais, ó Vamos até ali pra ver O duro que não dá ali é a faixa de carro A gente vinha, tem uma lagoa ali atrás, ó Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês, rapidão Aqui a gente chamava de três lagôs Eu não sei se tinha três não, mas a gente vinha aqui e falava que era as três lagôs Limpeza de piscina, não Isso aqui ia estar escrito proibido entrar Era aqui que nós nadávamos Agora acho que nem pescar, nego pesca aqui mais Nossa Isso aqui ficava coaiado de molecada quando nós era mais moleque Nós vinha aqui E nós rachávamos aqui num sol do campo pra chegar até aqui Só que nós vinha a pé, né E não era asfalto, era terra, era um areião do caramba Mas é desse jeito As aventuras das crianças E muitas vezes a gente vinha sem o pai da gente saber Mas como não ia saber, a gente ia chegar lá tudo cinzento com os olhos vermelhos Dá certo agora, querido Aqui nós chamamos de três lagôs, mas eu nem sei se tinha três lagôs mesmo Eu não lembro não Vendo humus para jardinagem Eu também vendo humus para jardinagem Ah, tem uns canteirão ali, hein É, Chácara Tatiel Tá tendo aglomeração, hein Olha a aglomeração, galera Aqui é o pesqueiro Sonho Dourado Pesqueiro Sonho Dourado Freio em restaurante Olha lá, pesqueiro Sonho Dourado 998074095 A galera tá pescando aí, ó Pescando, tomando um... Olha que casinha bonitinha Eu nunca tinha reparado nessa casa Olha que fofinha Amarelinha, querida Vamos ver como é que chama Se tem nome nessa chácara aí, não Temos carvão, ovo, caipira, frango Não, não tem nada, não E vem vindo um carro ali Se ele me acelerar, é aí que eu paro mesmo na frente dele, hein Agora que dá para passar É uma BMW, hein Pelo bico Deixa eu sair aqui para esse cara passar Porque aí eu tô ligado que Esse povo assim que tem esses carros assim é meio forgado Eu quando eu tiver um desenho eu não vou ser forgado não Eu vou ser um cara legal Eu vou agora... Eu volto com vocês lá na frente, lá onde eu falei que era o... Que era legal passar com a moto Eu vou entrar lá só para vocês verem como é que é Tá ok? 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 Ok! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Faz tempo que eu não passo nesse lugar aqui, eu vou só até ali na frente Antes tinha uma pontinha lá, eu vou ver se tem uma pontinha ainda Vou mostrar pra vocês como é que é aqui Vamos ver se é da hora Se tá da hora, antes era melhor Antes era melhor Ai caramba, se vir um carro de lá, como que eu faço? Eu tenho que entrar no mato pra ele passar? Eu acho que eu terei que entrar no mato Para o carro passar Já tem uma poça de lama ali, eu já não gostei Tudo bem, vai A imagem é da hora, hein Tomara que eu esteja gravando Olha, até aqui o pessoal joga ali Olha que da hora Não é legal, galera? Gostaram da imagem, não? Eu sabia que aqui era bonito Só não gostei da altura desse barranco aí Começou a chover demais Ih, tem uma bifurcação ali? Eu não lembro dessa bifurcação Ah, eu vou voltar daqui, né Eu nem sei, mas... Ai, caramba, e agora, hein Nossa, que... Ah, essa daqui é a ponte Que eu falei pra vocês, mas antes não era assim, não Passa alguma água aqui? Passa uma aguinha aqui, sim Ah, pra lá já vai ficar a carniça Tem uma entrada de carro aqui, ó Deve ter alguma chacra pra lá Ah, tem uma porteira ali, ó Será que o lixeiro vem aqui? Olha um negocinho de lixo aqui Olha, o lixeiro tem que vir aqui, hein Olha, umas pegadas de algum bicho, hein As aventuras de Doutor Gori Pela Safari Bauruense E nesse pedaço de ponte vai, será, hein Vamos lá, pra ver Fala assim, ô, negrinho Você tá perdido aí? O que você tá caçando? Eu não tô caçando nada Eu não perdi nada Ih, nada a ver Ah, não, a estrada é muito rabiscada Aí fura o pneu da moto Ah, é um bicho ali? O que é aquilo ali? Ai, gente, é aquele... Como chama? Saracura? Saracura? Ai, que da hora Ah, sumiu já, nem dá pra vocês verem Mas aqui é da hora Eu só lembrava dessa entrada aqui, ó Essa daí tinha antes, ó Daí vai, você sai lá em cima Você sai na linha do trem Olha que imagem da hora Que vai ficar agora Presta atenção Saímos na civilização Estamos na civilização Na civilização E agora vamos embora pra casa E agora vamos embora E agora vamos embora É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse vídeo aqui eu fiz pra testar o som do meu... Onde eu coloquei agora o microfone E também fazer essas imagens que vocês viram aí Eu espero que vocês tenham gostado Ok 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 Fui 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 Fui